Vai começar o segundo jogo. Rodrigo ganha, passa a bola pra Rony, ganha o pulo alto, sai o performance. Rony nos cantos, no centro, passa a bola, Pato recebe de três, arremessa, a bola toca no ar, hein, cara? Parecia que sairia, mas três a zero. Boa penetração, recebe a falta do Rodrigo. Número 11, Vinícius, bateu pra dentro, sofreu a falta, vai bater dois lances livres. Depois tem que perguntar ao Luizinho, dos times, que eu não vi nada hoje não, sei ele que tá vendo. Não, tranquilo, eu acho que ele pediu a menina, mas só pra confirmar, porque o pessoal não é fácil, tu viu a garrafa d'água. Rodrigo recebe no poste baixo, sobe, a bola toca no aro, e sobe, domina no número um. Sacar de três a zero. Errou os dois primeiros lances. Mozinho, senta no de cima. E a bola, quando vai no canto, não tem como. E vou pra Rony, Rony voltou agora. Bola pra Rafael, bola no canto pra Rony agora, volta pra Rafael, atravessa pro Pato, bola pro Rony, uma boa jogada. Agora o rebote do número 12, o Bahia bateu na bola. 3 a 0, com oito minutos e pronto. Boa penetração agora do número 6, ele errou o rebote do pivô número 12, mas não o atingiu com defensa. Boa recuperação da Rural, o voo número 12 volta agora. Boa bola, bem mexida, a Ruan arremessa, a bola toca no ar, o rebote do Rony. Rony com a bola, a bola pra Rodrigo, a bola escapa e sai. Boa marcação do número 9, Diogo. O Diego se roubou na última bola e agora dificultou a bola pro Rodrigo, e o Rodrigo acabou perdendo o controle. Mola do Mourinho no rebote Ligou agora com empate Mola para Ednei Bahia Leitou com Rony Ednei para Rodrigo Rodrigo recebe no poste alto Volta com Rony que arremessa de 3 A bola toca, sai direto Bom rebote do Diego E vem com o Vinícius Sai com o Juan Atrapassa bem os outros ciclos Oito segundos Diego recebe Bola com Douglas Douglas para Vinícius Que recebe a carga de Ednei A falta de Ednei Primeira falta do jogo Segunda falta aliás Do performance Primeira falta Levou para o lance livre E agora a falta de Ednei Uma falta do Rodrigo Uma do Ednei A Rural agora Rony recupera bem a bola Sofre a falta de Ednei Sofre a falta de Ednei E a cesta do Mourinho Recuperou bem a bola Saiu no contra-ataque Sofreu um contato forte Fez a cesta Vai bater mais O lance livre de bonificação E depois a falta de Ednei Primeiro lance Mola toca no ar e cai Bora sai dando lugar O Jonathan Bolinho Pato recebe de três Arremessa de novo A bola toca no ar Vai Rafael firme no rebote Consegue pegar Mas na puxada de bola Juan ficou com o domínio Agora o número seis Tenta passar a bola Adoro esse belo Jonathan Frapaico E para Rafael Rafael tenta a bola com o Rodrigo E Dinei Bahia Recebe na sobra Faz uma boa boca E faz uma bonita cesta 8 a 0 para o Performa Vinicius arremessa de três A bola toca no ar e não entra Rodrigo pega o rebote Liga para a zona Forte de Diego Jogando a bola para fora Verão substituição agora Então o número dez de ouro Saiu no Juan Bola para o Rodrigo Bola para o Rodrigo No pote baixo Ele vai levando Agora anda Um bom bloqueio Do número nove Diego Levando ao erro Quarto sai com a lateral Jônata Bolinha Arremessa de três A bola toca no ar E Dinei Bahia Consegue o rebote Volta com o Rafael Mas ele anda Tato vem para Jônata Bolinha recebe Rafael Manda para o Dinei Bahia Que recebe baixo Recebe agora Um bom tuco Um bom tuco No rebote Ficou com o rebote Mas não conseguiu Converter Porque foi retirado Do Olhinho Agora bate para ali Tenta o passo Boa interceptação Ligou rápido E agora faz um contra-ataque Para fazer uma bandeja No número dez Ah ele errou O Hugo erra a bandeja Rodrigo sobe Recebe a carga Do número dois Antônio E a falta Vai bater Dois lances livres Acerta o primeiro lance livre Placar de nove a zero Segundo lance livre A bola fica curta Rebote de início Sai com o Diego Bola para o Antônio Vinicius agora Tenta atravessar a bola Rafael recebe bem Agora Consegue pegar Vai para a sexta Joga erra Dinei Bahia Pega o rebote Mas retorna agora O Otário Pato cruza a bola Agora uma boa antecipação O número um do Vinicius Que vai para a sexta Agora vai tentar Convertar os dois primeiros E acerta Os dois primeiros Contra a oral Nove a dois E aí E aí E aí Bahia sofre o topo do Antônio Agora sobe Fica curto O Rodrigo pega o rebote Sobe Novo rebote Agora a falta Dada para o número um Do Vinicius Vai bater mais dois Lança livre A terceira falta Real Faltando três Nobre 13 Placar de nove a dois A primeira falta Do Vinicius No número um Erra o primeiro lance Livre Rodrigo Vai para o segundo lance Erra também Vinicius Fica com o rebote O Bolinho agora recupera Mas sai com a bola Bora saída de Rodrigo Para a entrada de Rony Retornando Sentiu um pouco a falta Aquela hora mancou Mas já retornou Antônio sobe E faz uma bela cesta Agora Fugou bem forte Vogando Consegue fazer a cesta Bahia mandou a bola Agora para Pato Pato atravessa Para Zona Tambolim Que arremessa de três Sozinho A bola toca no ar E sai Diego agora Dá um tapinha Para Antônio Para ficar com o domínio Da bola Foi bastante esperto Agora protege Vai perder a bola De novo Rafaela é esperto Chegou rápido Tomou e saiu De 11 a 4 Faltando 2 minutos e 20 Diego recebe Vem para o início Dá um belo corte Em Rony Que joga a bola Para fora Número 12 Antônio arremessa bem Da zona móvel Que acerta Um belo arremesso Antônio recebe no poste baixo Lança para Pato Pato para Zona Bate para dentro Tenta o passe Pato de meio Rafael agora está a bola Voltando para o domínio Usou o antebraço Para proteger Pato vai secar Estoura os 24 segundos Uma boa defesa Agora estourou os 24 segundos Faltando 1 minuto e 43 segundos A Rural agora manda uma boa bola para Diego Faz uma bela jogada A bola toca no ar e sai Rony pega o ar e a bola Rafael manda para Rony Rony para Ednei Bahia Que perde o domínio da bola Agora Vinicius tenta Sai com a bola Pelo menos ele E o Ednei De fazer a cita Golinho recebe de 3 Arremessa a bola toca no ar e sai Diego fica com o domínio Ednei toque a bola Saiba E o Ednei já fez com 1 minuto e 7 segundos Uma dúvida agora Em relação ao estouro dos 24 A bola tocou no ar A bola pegou no jogador e saiu A dúvida ficou ali se o Ednei tocou na bola Se a bola resvalou no número 9 Com o Ednei que jogou para fora Mas aí pode ser que o Ednei tenha resvalado na bola Ali a bola tocou no Diego e saiu Agora Rafael voltando de quadra Recebeu o passo muito rápido e não conseguiu Vinicius recebe Pressionado Antônio agora recebe o contato faltoso do número 23 Ednei Ednei Bahia Deu a carga Antônio fez a falta Recebe a bola de novo O número 2 Já remessa E é tempo para o performa 11 a 6 Faltando 41 segundos Esse aqui é muito pouco O time que fisicamente é muito A diferença física é muito grande Usou para Bolinho Bolinho lança para Rafael Agora Diego Mais um belo corte Ednei recupera Bola para Roma Colocando 24 segundos Para terminar o quadro Pato chuta de 3 E a bola cai 14 a 6 Número 21 Rude para Diego Diego volta para o armador Guilherme Guilherme pressionado Agora no filme O Antônio recebe a luta O Diego O Diego está fora de quadra Não recebeu a linha Recebeu a linha Já fora de quadra Faltando 6 segundos Sai rápido Performa Rafael para Bolinho Bolinho totalmente vai chutar 4 tempos E erra agora E termina o quarto Performa Realmente está com a concentração Prejudicada Placar de 14 a 6 No primeiro quarto É a NBC Com a decisão do grupo C Entre Performa E Universidade Rural do Rio de Janeiro Colocados Fala aí A engenhoca Caramba Acabou que nem um nem outro Boa penetração agora do Diego A Bela Sexta Boa roubada agora do Ud Vai para a Sexta sozinho Para a bandeja E faz a Sexta Reduzindo agora para 4 pontos 14 a 10 Faltando E lança para a Jonathan E lança para a Ednei Bahia Que vai para a decisão Agora a Antônia bloqueia bem Evitando a Sexta Evitando a Sexta do Bahia E a Rural agora Se entusiasma com o jogo Diminuiu bem a diferença Diego para o Ud O Ud bate para dentro Faz uma bela jogada Agora escapou E olha a bola Recebeu Foi sozinho A bola toca no ar Antônio brinca pelo rebote O rebote fica com o passe Diego agora abafa bem Consegue Quase consegue dominar o final da bola A Rural mostrando Muita vontade Nesse jogo O placar é de 14 a 10 Apenas 4 pontos De diferença Passa para Rafael Rafael para Jana Tamborinho Atravessa para a Praça Que manda para a Rony Rony vai para o Reverso E faz uma bela Sexta 16 a 10 Agora no placar Ud para Guilherme Marcação agora individual O Ud recebe Passa para Diego Que arremessa A bola de 2 Um belo arremesso Na bonita Sexta Do número 9 Diego Que tem mostrado Bastante Competitivo Acabam de 16 a 12 Faltando 7 minutos E 43 segundos Pato recebe Para Rafael Rafael para Pato Pato sobe Arremessa Rafael fica com o rebote Agora a falta Do número 11 Vinicius Faz a falta 20 níveis Agora para Rafael Arremessa Bola toca na área A bola não entra. Arremessa agora o segundo lance livre. A bola toca no ar e sai. Um belo rebote do Diego. Realmente. Agora a bola expira. Guilherme acaba indo para a sexta. Toca em Rafael e sai. O jogo fica corrido agora. Guilherme tira o fundo do bola. Para o Udi. Muito rápido o garoto. Baixinho, mas rápido. Guilherme agora. O Rony tentando roubar a bola. Udi recebe. Passa pelo Bolinho. Sofre a carga. Pautosa e vai para dois lance livres. A falta do Bolinho. Jonathan Bolinho. Que incorporou. Vindo do De Broglie. Logando na NBC pelo performance. O Udi vai para o lance livre. Arremessa. Bom arremesso. Mas a bola roça no ar e sai. Para a carga de 16 a 12. Podemos diminuir. Ainda mais a diferença. Arremessa. Um bom lance livre. Agora a bola toca no ar e entra. 16 a 13. 3 pontos apenas a diferença. Rafael toca para a pata. Na linha de 3. A cabeça para Jonathan. Jonathan volta para Rafael. Que recebe de 3. Arremessa. Um bom arremesso. A bola toca no ar e sai. Um bom rebote de Vinícius. Agora deixa escapar quase que o Bolinho é perto. Diego agora com a bola. Tocou para Guilherme. Devolveu para Diego. Ele tem uma boa liberdade. Passou bem. Uma ótima assistência. Para o número 11 do Vinícius. E cai para apenas um ponto a diferença. 16 para o performa. 15 para a Rural. Mostrando um espírito muito competitivo no jogo. Apenas um ponto a diferença. Surpresa. Rony agora chuta para o de 3. A bola toca no ar. O Vinícius pega o rebote. E tem a posse de bola para tentar pela primeira vez ficar à frente no placar. Udi recebe a bola agora. Vinícius arremessa de 3. A bola toca no ar e sai. Diego briga. Rony no rebote. Se lança para o Bolinho. Rafael agora vem rápido. Recebe a carga. Uma falta do número 21. Vai bater dois lances livres. O Rafael. Acerta agora o primeiro lance. A entrada agora do Timbola. O Fabio Fiedes. Tentar dominar o Garrafão ali. Fazer o trabalho. Orientando ali o Bolinho para as jogadas. Bola toca no ar e cai. Rafael. Acerta agora o campeonato. Abre 3 pontos. 18 a 15. A bola toca na tabela. A bola toca na tabela. A bola toca na tabela. Amor. Amor. Responde o Beto aqui pelo texto. Ele falou que está em São Gonçalves, talvez se atrase um pouco Só com ele assim, ok, tudo bem Agora um rebote, um capim, a bola acaba caindo Ednei brigou pelo rebote ali com o Antônio Performa, passa a discutir agora entre os atletas Tendo em vista a dificuldade não esperada Antônio arremessa, agora a bola toca duas vezes no ar O Rony domina o rebote Sai com o Rafael, rapidamente Agora segura Jonathan Bolinho recebe, trabalha a bola com o Rafael Lança para a timbola 6 segundos só de posse O Rony recebe de 3, arremessa, a bola toca no ar e sai Ednei Bahia sobe, pega o rebote Agora recebe, Fábio Guedes tenta a bola de 3 e a bola cai Simbola arremessa de 3 e a bola cai 23 a 15 Agora volta a abrir uma margem confortável Diego para Juan, recebe de 3 a arremessa, a bola toca no ar O Rony pega, tenta jogar a bola em cima de Bahia Que percebe e tira, Rafael tenta o passe picado para Bolinho Uma bola, bela assistência para Bolinho Que faz e abre 10 pontos agora E é tempo para a Rural Agora a Performa tomou o domínio do jogo Faltando 3 e 59 e 25 É tempo para a Rural Boa bola pra Rural Boa bola pra Ud, uma bela jogada agora Uma bonita sexta, 19 e 25 Faltando 3 e 36 Tomar corra e dois pontos para ele Foi tão rápido que eu nem vi Não, que eu nem vi, foi rápido pra caramba Dois do baixinho e isso do 21 17 a 25, corrigindo o placar Vinicius lança a bola para o número 6 Que arremessa, a bola toca no ar O rebote do número 2 de Antônio Juan pega agora, recebe uma carga Passa bem pelo Timbola Uma grande jogada agora Uma boa, um rebote do número 12 ali Praticamente quase uma ponte aérea Pegou a bola lá em cima, deu o tapinho E conseguiu fazer a sexta 19 e 25 Faltando 2 e 42 E dois Timbola pra Rony que joga a bola na tabela e faz a sexta Uma boa assistência agora de Timbola pra Rony Doze duplas de sofrimento Doze duplas de sofrimento Dirigiu dois jogos seguidos Timbola agora dá um passe Belo passe pra Rony Que tenta a assistência Mas Rony foi direto pro rebote Agora Timbola descansa Entra no lugar dele o Rodrigo Vinícius com a bola Passa a bola pra Juan Juan volta para o número 6 Douglas, Douglas bate pra dentro agora Recebe o contato A bola escapole de Rodrigo Mas Rony recupera Sentiu agora Não, foi falta não Só pediu pra parar Tendo em vista que ele sentiu o joelho ali Rafael pra Bolinho Ali o sol batendo bem no rosto Rony lança pra Rodrigo No poste marginal lateral Bolinho frisa rápido pra Rafael Que volta pra Rony Que arremessa de 3 Tem um bom aproveitamento Daquele lado Limita a sexta 30 a 19 Faltando 1 minuto e 23 Passou a bola Passou a bola agora com força O de Douglas não entendeu a jogada E acabou a bola saindo Colinho vem trazendo a bola Agora vem com o Rafael Rafael pega o meu poste Sobe Um bom rebote agora O número do Douglas Liga direto Joga o número do 10 Diogo Volta pra Vinicius Vinicius Recebe o Diogo de novo Solta a bola no arco-íris Uma bela sexta agora 21 a 30 Soltou bem 40 segundos Faltando agora Para terminar o segundo quadro Faltando 22.5 Para terminar o segundo quadro Faltando 30 a 21 Faltando 11.7 11.7 11.7 Bolinho chuta agora O Hugo pega o rebote Sai rápido agora No contra-ataque Bolinho finalizar Faltando 15 segundos Não consegue acertar agora E a bola é do performance 21 a 30 Placar faltando 1.7 Termina o quarto Segundo quarto 30 a 21 Bolinho arremesso de 3 A bola toca no aro Volta pra Bolinho Placar de 30 a 21 Agora o Denei recebe a bola Mas não consegue dominar Amilton Ele consegue Porque E fora isso Ele tem 3 contra 3 Que o Chico vai lá e Roba a bola Agora passa pra Jonathan Jonathan agora vai pra bandeja E acerta 32 a 21 Faltando 9 minutos A bola passa direto O 10 Diogo arremessa Agora pega o rebote Vinicius sobe Não consegue Volta a pegar Outro rebote Diogo atravessa Agora O bom arremesso A bola passa direto Mais um rebote Do Vinicius Que agora não consegue Mas O Rony no meio do caminho A bola ainda é pra orar Agora a falta do Rodrigo Em cima do número 6 Do Vos Que recebe a bola Agora no câncer Presionado O Antônio agora Recebe Lança pra Diogo Que arremessa de 3 A bola fica curta A Rony pega o rebote E sobra pra Bolinho Bolinho pra Pato Pato pra João Bolinho de novo Retorna pra Pato Arremessa de 3 A bola Agora no rebote Vinicius quase fica com rebote 1 de perna Boa bola Agora pra Douglas Ele vai pra sexta Agora Um bom desorme De Pato Não deixando a bola chegar Douglas recua Pra poder tirar Até da bola Lança pra Wood Wood Arremessa de 3 A bola fica curta É bote De Ednei Bahia Pato agora levando Pra Rony Rony no fundo Pra Rodrigo Rodrigo atravessa Pra Jonathan Sozinho Arremesso de 3 E a bola cai 35 a 21 Abre uma boa margem Agora faltando 7 a 44 Uma boa assistência Pra Bolinho Bolinho recebe No centro E arremessa de 3 Com bastante precisão Olha agora Recupera de Vinicius Liga rápido Pra Ednei Bahia Ele vai pra Boa Neves Agora tenta desarmar Douglas Mas faz a falta A substituição agora Entra Diego No lugar De Douglas Vai pro Anse Ednei Bahia Já estava em direção A sexta Arremessa Arremessa Um bom arremesso A bola cai de chuva Aumenta a vantagem Pra 36 a 21 Aumenta a vantagem Aumenta a vantagem Mais um bom arremessa Mais um bom arremesso agora O passo Não consegue acertar Pediu pra parar agora Uma contusão Um choque muito forte com o número 10, caiu de ovo, sentindo, a arbitragem parando para o atendimento, a Guilherme agora consegue recuperar, só que Bahia recebe agora uma bela bola do Rodrigo, uma jogada bem clássica, jogou na tabela acertando e abre agora uma boa diferença, maior diferença do performance, até agora 18 pontos, 39 a 21, Juan recebe, Rony agora recupera a bola, tenta sair rápido, para agora para trabalhar a bola, número 6 Rafael no domínio, Rodrigo recebe, volta para a parte que arremessa de 3, a bola toca no ar e não entra, um rebote de meio Bahia, pega bem o rebote, retorna para Rony agora, Rony para Rafael, Rafael para Rony, Rony para Pato, toca bem a bola, Rafael agora recebe, toca para o Rodrigo, perde o domínio, faltando 7 segundos ainda, Rafael chuta de 3, a bola fica curta, Guilherme pega agora bem e domina, Diego sai rápido com o Juan, Juan para Vinícius, uma bela bola agora e uma bonita cesta da UFRJ, da UFRJ, da Rural, uma jogada rápida, pega realmente a equipe do performance, a defesa não postada e faz a cesta, 39 a 23, agora uma bela cesta de meio Bahia, faltando 5 a 38, 41 a 23, passou bem agora, com bom domínio de bola, passou para o futebol Antônio, Antônio voltou para Vinícius, Vinícius bate para dentro, entra sozinho, faz uma bela cesta agora, Vinícius a cesta, 25 a 41, faltando 5 minutos e 15 segundos, Rony para Rodrigo, Guilherme agora recuperou bem, perdeu o controle, vai para dentro, Vinícius agora vai para a cesta, sai, pega o rebote, lança para o Juan, o Juan joga na tabela, Vinícius pega o rebote, um belo topo agora do Bahia, não perde e ganha, acaba sobrando ainda para a moral, agora falta do Rafael em cima, em cima do Juan, Guilherme para o Juan pressionado pelo canto, lançou para o Antônio, ele sobe bem, uma bela cesta, em cima da marcação forte de Rony, mas consegue o arremesso, Pato agora recebe, leva para o canto, é pressionado duplamente, volta bem com o Juan na tabela, atravessa para Rony, ele bate para dentro, mas sofre o contato faltoso do número 9, Pato lança para Rafael, Rafael para Pato, Pato para Rony no canto e Rony para Pato para Rafael, cruza a bola para Jonathan sozinho de 3, arremessa e acerta, a segunda bola de 3 do canto, a bolinha, e esse terceiro quarto, uma de cada lado, agora retornou, Diego lançou rápido, o Juan ainda estava na quadra de defesa, Rafael lança para Pato, na ação, 44 a 27, abre 17 pontos agora o performance, Rafael lança para Rony no canto, ele domina, cruza para Jonathan a bolinha, lança para Rafael no canto, Pedro de Meio Bahia agora gira, lança para Rafael, boa troca de bolas na bola, escapola de Rony, Guilherme sai rápido com o Juan agora, ele vai dominar, evitar a saída, segura agora, lança bem para Vinicius, Vinicius anda agora, Pato, bem vindo agora para o ataque, lança para Rony, Pato, bem vindo agora para o ataque, lança para Rony, Rony agora bate para Vinicius, serve Pato sozinho, que arremessa de 3, a bola agora não toca nem no ar, um arremesso que acabou não sendo bem convirtido, sai a Rural com Guilherme, tentando sair sempre rápido para pegar a defesa, Vinicius chuta de 3, a bola toca no ar e sobe, Rafael fica com o domínio, Vem agora no contra-ataque e performa, uma bela bola para o Ednei Bahia, que dá uma boa e faz uma bela cesta, 46 a 27, Diego agora, só para a falta de bolinho, terceira falta coletiva, 2 e 37, 46 a 27, Vivo Antônio recebe, Antônio recebe a carga número 15, a falta é a quarta falta coletiva, faltando 2 e 27. Perfeito, é isso aí, uma bela reversa agora, o número 4 ao 1, Felipe pega o rebote, Rafael sai bem, uma excelente assistência agora, Jonathan Bolinho, e a cesta de Rony embaixo, sozinho, 48 a 27 o placar, de Roma vai selecionar, Corre arreu, Rony em Bridgill, Volta agora o número 10, O número 2 Antônio cruza a bola, Bolinho recupera, vem para o contra-ataque para fazer a sexta e recebe o contato com o todo do número 11 Vinícius. Vai ter os dois lances livres agora. É a terceira falta do número 11 Vinícius. Bolinho encodará agora os dois lances livres podendo aumentar a diferença. Acerta o primeiro, Jonathan Bolinho. Segundo com a bola em jogo, arremessa, bom arremesso também, converte, 50 bola de performance, 27 para a Rural, faltando 1 minuto e 45. Recupera bem agora o Pato. Lança para Rafael, Rafael domina. No fundo, volta a bola para a Pato. Bola para o Jonathan Bolinho. Rafael agora sobe da cabeça do Garrafão. Vinícius pega o rebote, tenta lançar rápido. Uma boa interceptação do performance agora, faltando 1 minuto e 18. 50 a 27 ao placar. Rony recebe, toca para Rodrigo fora, Jonathan Bolinho recebe, Rafael recebe sozinho. Faz um bom arremesso agora, 52 a 27. Passou muito forte a bola, Guilherme. No número 6 Douglas, passou direto. Posse de bola para o performance. Rony para o Jonathan Bolinho, para Rony. Arremessa de 3, a bola não toca nem no ar. Um bom rebote agora de Diego. Tem sido uma boa alternativa, o número 9 Diego. Douglas recebe a bola. 8 segundos, não consegue passar. Uma boa pressão agora. E agora é pedido um tempo, pela Rural, o placar de 52 a 27, faltando 25.7 segundos. E agora é pedido um tempo. A fortuna que você vai derrubar. Pode sentir um tempo alto deuteis à Navegão. Ah... Faltando 6 segundos Recupera Rodrigo Agora tem que ser um ataque muito rápido Agora a bola sai Termina o quarto com 54 a 27 Termina o terceiro quarto Performa 54 a 27 Para a Rua Aí dá divergência do 24 de baixo Com o 24 de cima Esse aqui é o problema Ele que não acionou ali Só via com ele Não, ele funciona Vê com ele ali Ah, entendi Deixa o 24 dele assim Inabilitado Se ele estiver desabilitado Bota no volume máximo Rebote agora Sai Guilherme Bom remesso de Diogo A bola fica Curta, entra agora Antônio vem para o ataque Joga na tabela Não acessa Antônio pega o rebote Rafael joga para fora Pô, trouxe mais de 30 canetas aí Rebote agora do número 12 Tenta, a terça não acerta Rony pega o rebote Rafael para a Rony no poste baixo Boa bola para o Rodrigo Que faz uma bela cesta Com a pontuação boa Hoje o Rodrigo Recebeu e converteu O Diego agora tem que passar Passou rápido ali dentro dos outros segundos Dentro do limite Vinícius Bate para dentro Lança para Diego Bate bem agora Ouve o desarme Vinícius recupera a bola Bolinho tenta pegar Não consegue Vinícius chuta Bom rebote no número 12 Antônio Uma remessa A bola não cai Vinícius dá o tapinha Sobra para a pata Pato para Jonathan Jonathan vai para a sexta Erra Jogo pega Lança agora Douglas Douglas vem rápido agora Pode estar Faz uma boa jogada A bola não cai E mais um bom tapinha Do número 12 Ali em cima do ar O Robson está a 32 E o Bruno é o 6 Faltando 7 28 56 A 29 A rata chuta Não acerta Rafael pega o rebote Agora Sobe do meio Uma bela sexta 58 A 29 Me contou agora A história triste Eu acho que Eu acho que Compartilou Falou um desastre Antônio agora Antônio agora Comece o sobrepasse Agora Sofre uma carga pesada Ronda Rony vai para o lance livre, tem dois lance livres agora, arremessa, bola toca no ar e sai. O pessoal está encomendando direto agora, essa semana ela recebeu quatro encomendas, e teve o ovo também. É mesmo de três, a bola toca no ar e não entra, agora mais um bom rebote do número 12 Antônio. Pegando bastante rebote do ofensivo e agora faz mais uma sexta de tapinha, terceira sexta de tapinha. Placar de 59 a 31. Boa assistência agora de Timbola, Rony agora pressionado por Antônio, consegue um bom toco. Chegou bem na recuperação, toco no número 12 Antônio. 24 segundos estourado, performa realmente, hoje não está com a cabeça muito no lugar. Jogadores de performance desconcentrados e acho que é o terceiro lance de 24 segundos que estoura. Guilherme agora bela sexta. Jogada rápida, Guilherme recebeu, subiu rápido e tem bastante diminuindo para 59 a 33. Mato recebeu a bola agora, bate para dentro com bloqueio e lança para Timbola de 3. Timbola, bela assistência para Rafael, sofre um contato agora com a falta do número 12. Antônio faz a falta agora, substituição, sai Douglas, entra o Wood. Vai bater dois lance livres, número 6, Rafael, faltando 5 e 10. Arremessa, um bom arremesso, a bola acaba. 60 para o performance, 33 para a Rural, o placar. Arremessar agora, arremessa. Bola toca no ar e entra, 61 a 33, faltando 5 minutos e 10. Diego passa, Guilherme agora vai para dentro da sexta, uma bela pata, fica com rebote. Tenta sair, tenta roubar a bola, Guilherme não consegue. Chutou o número 6, Rafael. Não bloqueia agora o Antônio. Wood agora sim, 3 contra 1, vai rápido, passa a bola para Diego. Diego se recebe o contato, Rafael dá um belo toco no número 9, Diego. Bloqueio. Bloqueio bem, 3 contra 1, não se aproveitou da número... Tem o maior número de jogadores no atalho que perderam uma boa oportunidade de fazer a sexta. Pato para Rafael, Rafael para Timbola. Timbola recebe, bate para dentro agora e faz a sexta na bandeira. Não está bem, 63 a 33. 30 pontos a diferença. Diego lança para Antônio. E essa bola não cai, número 10, briga, não consegue, Rony pega o rebote. Diogo tentou, viu o rebote, mas não conseguiu. Pato vem para a bola de 3, lança para Timbola. Timbola um belo passo para Rafael, que não domina, senão faria a sexta, com certeza. Uma bela bola, Pato agora recebe no canto. Bahia chuta, Rony pega, 3 segundos do Rony. Estava muito tempo ali tentando o passe, não conseguiu. Acabou ficando na inflação de 3 segundos, faltando 3 minutos e 40. Agora ligou rápido. Diego tenta o rebote, não conseguiu. Errou mais uma bandeira de número 10, Diogo. Podendo capitalizar, mas não conseguiu fazer. Pato recebe, chuta de 2 e acerta, 65 a 33, faltando 3 minutos. Fica com a sobra. Fica com a sobra. Lança para Bahia, Bahia, uma grande enterrada agora, belíssima sexta. Em cima do número 12, uma bela enterrada. Essa vai para a top 5. 12, 15, 15 pode dar. Chutou agora no mesmo, faz a 5. 35 a 67. Essa foi com raiva né Milton. Aquela enterrada ali foi com raiva. Timbola agora Passa a bola pra Rafael Rafael pra Rony Tenta o reverso e mais um bloqueio do número 12 Timbola arremessa de 3 A bola toca no ar, não cai, rebote E o Diego Lançou pra Udi Timbola intercepta agora Udi lança pra Guilherme Guilherme lança pra Diego Diego no canto Passa para Udi Udi vai tentar o arremesso, não, espera Arremessa agora de 2 A bola fica curta Udi rouba a bola agora Guilherme tenta no rebote A bola espirra e sai com 4 agora Faltando 1 minuto e 41 Uma bela assistência pra Timbola agora E erra a bandeja Recuperação de Bahia Agora Rafael tenta Manda pra Rony Rony pra Timbola Timbola pra Bahia Gira a trança pra Rafael A bola escapoa Guilherme sai no contra-ataque Agora com o Udi Rapidamente O Udi tenta o passe Mas erra Bola pra Rony agora Rony pra Pato Pato Recebe, faz o fake Agora vai subir Arremessa, a bola toca no ar Mais um rebote no número 12, Antônio Lançamento pra Guilherme A Udi não prestou atenção E a bola saiu Faltando 55 segundos Placar de 67 a 35 Antônio agora antecipa Mas não consegue ficar com a bola Apesar do toque Timbola com a bola Faltando 43 segundos Rony recebe Faltando 3 segundos Apenas Agora tenta Aceita Sofre o contato Presença física Ali do número 12 No garrafão Tem evitado As penetrações Do performance Bola para a Rural Bola para a Rural O Udi lança agora para Diogo Vai para mais uma bandeja Solta a bola Bate no ar e sai Diego pega o rebote agora Volta para o Udi Udi para Juan Juan para Diogo Antônio recebe no porte Tira bem o Bahia Agora Rafael consegue evitar E a bola agora vai ficar presa 7 a 35 Pela alternância da posse de bola A bola é do performance Simbola recebe agora Tocando 13.5 Valto recebe de 3 Vai arremessar Arremessa a bola Toca no ar e não entra Diego pega o rebote Lança para o Udi Ainda dá tempo ainda Juan lança para Diego Ele recebe mais um bloqueio Do número 6 Rafael e acaba o jogo Acaba o jogo Segundo jogo E a performance Confirma o primeiro lugar Do grupo C